E aí pessoal, tudo bom? É o Renan do Movimento Brasileiro que tá falando e tenho notícias agora internacionais sobre a treta, o escândalo de censura envolvendo o Facebook. O bicho tá pegando e a história é tão séria que ela tá sendo agora divulgada com uma cobertura melhor que a da imprensa brasileira fora do Brasil. Antes de continuar, peço pra você, deixe seu like aqui no vídeo, clica no sininho e se inscreva no canal. Além disso, se você quiser ajudar a gente a trabalhar, www.mbl.org.br barra contribua. Assim você mantém o MBL vivo nessa guerra pesada, suja, que a gente vem sofrendo da grande imprensa, do próprio Facebook e inclusive aparentemente do próprio TSE. Pois bem, a grande sacada que houve agora é o seguinte, a gente nunca teve espaço na mídia mainstream brasileira grande pra responder esses ataques. E curiosamente a gente tá tendo espaço pra falar fora do Brasil. A gente vai passar agora pra vocês um vídeo, uma entrevista que eu dei pro Russian Today, que é um canal internacional russo que, enfim, é como se fosse uma BBC, uma Globo News, uma CNN internacional russa que passa em toda a Europa. E eles deram espaço e eles deram uma cobertura decente do caso. A gente vai mostrar aí pra vocês a tradução do que houve. Além deles, a Nasdaq cobriu, a Al Jazeera cobriu, outros veículos de imprensa, a gente vai botar aqui na tela, vocês vão ver, cobriram. Também a gente vai colocar ali nos comentários as fontes e quais canais cobriram, pra vocês verem a diferença de cobertura. Os caras claramente leram a nota do Facebook, diferente do Brasil, não colocaram que a gente difusou de notícias falsas. Colocaram a versão do Facebook, colocaram a nossa versão, demonstrando que o que tá acontecendo aqui, em especial com a imprensa brasileira, é perseguição política. Esses veículos todos os brasileiros serão alvos de processo, a gente vai processar eles e a justiça vai ver quem tá certo ou quem não está certo no final. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Porém, já deixo claro, se você olhar agora, por exemplo, a matéria da Al Jazeera, vocês vão ver que eles mencionam, inclusive, o absurdo do caso do Tomás, líder do NBL de São José dos Campos, que teve R$400,00 confiscados pelo Facebook após apagarem o perfil dele, sem darem a menor explicação. É bizarro. Assistam o vídeo agora, eu agradeço a tradução feita pelo pessoal do Tradutores de Direita, muito obrigado pela tradução, e assistam. Vejam a cobertura e vejam a posição que a gente deu. Nesse vídeo, a gente faz um alerta pra fora do Brasil, que tá sendo ouvido no mundo inteiro, que é, estão usando, muito provavelmente, o Brasil como um experimento, como uma cobaia, pras eleições que eles chamam de midterm, as eleições de meio período, né, entre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vão acontecer agora, no fim do ano, por lá. Estão querendo fazer a lição de casa aqui no Brasil, usar o Brasil de cobaia, pra ver a reação das pessoas, pra eventualmente fazer isso lá, e isso tá atraindo bastante atenção internacional. Assiste o vídeo aí, muito obrigado. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o que a gente fez, O bloco, os contos, took ele e seus colegas por surpresa. Estas páginas e profilas foram parte de uma rede coadrada, construindo o uso de fake contos no Facebook, que hidram de pessoas a natureza e origem do seu conteúdo, para gerar divisão e propagar desinformação. Meu personal Facebook conto foi fechado, e eu pensei, o que é que está acontecendo? Então, de repente, eu recebi calls de outros amigos que eram também parte do movimento. E, de repente, eu também percebi que muitos profiles, personal profiles de outros líderes de nosso grupo, foram fechados. E então, nós percebemos, antes de que o Facebook deu uma resposta, nós percebemos que o Reuters um jornalismo paper, escrevendo que nós, que foram abandonados por Facebook, porque nós temos uma rede de cerca de 300 Facebook pages e profiles, spreadendo fake news. E nós pensamos, que não está spreadendo fake news? O que é que eles estão falando? O Brasil, o federal prosecutor, se chamou a Facebook para explicar o bloqueio de profiles sem ter uma investigação de qualquer forma de violência. Ele pediu uma lista de pages e profiles bloqueadas, e uma verdadeira justificação para cada decisão. E aqui o co-founder do Free Brasil Movement, Renan Santos, dizendo que a pages deletive foi obviamente influenciada para atrair o Facebook. por exemplo, nos últimos três anos foi a página mais influência política no Facebook do Brasil, e também uma das as principais políticas no mundo. Nossos números de engagement nos quais, comparado a Donald Trump, eram maior do que Hillary Clinton. E nós fizemos muitas transformações em nosso país por nosso trabalho, por nosso trabalho, por nosso network, porque nós lutamos com os mediaes. Eles sabiam que eles não conseguem ganhar o debate público contra nós, então eles decidem que nos descansemos, para nos fazer quietos. E isso é o que eles estão fazendo. Eles começaram, primeiro de tudo, a gente põe o nosso reach no Facebook. Nós começamos a chegar 8 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas diariamente, apenas no nosso Facebook page, e agora nós chegamos a 1.5, 2 milhões de pessoas. E eles estão fazendo isso porque da Venezuela, e também porque da Venezuela. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra MBLivre.